Um ônibus de linha e um carro da prefeitura, uma pessoa infelizmente morreu. A vítima chegou a ser socorrida para o hospital, mas não sobreviveu. O veículo fazia o transporte de pacientes. A Mariana Loutorco conta os detalhes, é Self News, agora. Roda aí. Uma batida entre um ônibus que transportava pacientes para a cidade de Arapongas com um carro da prefeitura de Ariranha do Ivaí, deixou pelo menos 11 pessoas feridas. Um homem também morreu. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira, no trevo de Jardim Alegre. Abel Feliciano tinha 67 anos e era passageiro do carro da prefeitura. Ele chegou a ser conduzido para o hospital da Providência, em Apucarana, pelo helicóptero do SAMU, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.